Ato dos Apóstolos, capítulo 18 Diz o Senhor em visão a Paulo Não temo, mas fale e não te cale Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti Para te fazer mal Pois tenho muito povo nessa cidade Ficou ali um ano e seis meses Ensinando entre eles a palavra de Deus Mas sendo Gal e propósito do Acá Levantaram-se os judeus Dentemente contra Paulo E levaram ao tribunal Dizendo, este verso é de os homens a servir a Deus contra a lei E querendo que Paulo abria a boca Disse Gal e aos judeus Se houvesse os judeus algum lugar grave em crime enorme E com razão, vós sofreriam Mas se a questão é de palavras e de nomes A lei que entre vós há a vez Que vós mesmo, porque eu não quero surgir dessas coisas Expulsou-o do tribunal Então todos os gregos cargaram o sócio Em principal da sinagoga E feriram-o diante do tribunal E a galho, nada dessas coisas se acomodavam E Paulo ficando ainda ali Muitos dias despediu-se dos irmãos Dali navegou para Síria Com ele para o Ciriácula Tendo rapado a cabeça Em que ele quer porque tinha um voto E chegou a Éfeso e deixou-o ali Mas ele entrando na sinagoga Disputar com os judeus E rogando-lhe ele Que casse por mais algum tempo Não convenio nisso Antes se despediu dele Dizendo, é de todo preciso Celebrar a solenidade que vem de Jerusalém Mas creme Deus outra vez Voltarei a vós E partiu de Éfeso Chegaram a cesareia Subiu a Jerusalém Saudando a igreja e seu Antioquia Estando ali algum tempo Passando sucessivamente Pela província de Galáxia e da Frígia Confirmando a todos os discípulos Chegou a Éfeso Um certo judeu chamado Apolo Natural de Alexandre Homem de eloquente e poderoso Nas escrituras Este era instruído no caminho do Senhor E figuroso no Espírito Falava e ensinava diligentemente As coisas do Senhor Conhecendo somente o batismo de João Ele começou a falar Aosadamente na sinagoga E quando ouviram Priscílio e Aco Levaram o consílio Declararam mais precisamente O caminho de Deus Querendo ele passar Caiu animado Então as irmãs Escreveram o discípulo Que recebesse O qual tendo chegado Aproveitou muito Que pela graça criam Porque com grande veemência Convenciam publicamente Os judeus Mostrando pela escritura Que Jesus era o Cristo Terceira Estação da Via Sacra Jesus cai pela primeira vez Nós adoramos Que bem dizemos Porque pela sua Santa Cruz E ameste o mundo Jesus caminha cansado Abatido sobre o peso da cruz Seu corpo está coberto de sangue Se as forças esmorecem Ele cai Com escorte Saudade Força se levantar E continuar o caminho Para o Calvário Pela cruz Estão oprimido Cai Jesus Desfalecido Pela tua salvação Peja o vejo doroso Vossa mãe do pedoso Perdoai-me Bom dia a Deus Bom dia a Deus